O suprático é desse jeito, o suprático, ó. Ó o barro do menino. Ó o menino aqui. Ei, lá onde que tu trabalha, bora contar um pouco da história do pessoal que tu que veio lá de Abadetua pra cá. Os caras fazem tu trabalhar na lama. Isso, lá no balsa. Como é lá, mais ou menos? Trabalho no instaleiro lá, sobrando balsa. Balsa, no meio da lama. Na lama, pra fazer uma soldada sob cabeça do fundo dela é na lama. Mas eles te dão o que lá, o uniforme? Nada. Nada? Não, tudo com a minha fonte. E a luva? Minha fonte também. Quando eles estão com vontade de dar uma luva, eles não. Essa luva aqui era uma, 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 que eu fazia a sob cabeça lá. Essa daí? É. Queimou tudo? Queima tudo, mano, cara. Os dentes da unha, a unha vai pegando, ela vai queimando. É porque tem gente que reclama, às vezes, de uma empresa que dá tudo, o uniforme e tudo, diz que a boca tá... Pagamento em dia... Quanto tempo faz que tu não recebe? Olha... Fala sério. O pagamento era pra ser no começo do mês. Ahn? Já que traz o pagamento, traz a quinzena, desde novembro pra cá tá isso aí, atrasando. Dois meses que tu não recebe? É, ele vai pagando aos pouquinhos. Te dá mil aqui, te dá quinhentos, duzentos. Tá com carteira assinada, né? Tá com carteira assinada. Olha aí, galera. Pra vocês terem uma ideia, olha o que esse menino solda, galera. Esse menino solda em balsa. Olha aí, ó. Ele é o segundo dia que ele tá treinando direto aqui, né? No tubo, galera. Olha aí o barro do moleque ali. Alinhado. Tá vendo? Olha aí. Aí esse menino é um desperdício. Porque o menino que solda desse jeito no eletrodo aí, tá soldando na lama, rapaz. A lama vem até onde, tio? Quando a maré enche. A maré enche, ela vem dentro daqui. Aí é pra não pegar o choque, né? Ah. Mas tu não pega o eletrodo que tá na água lá. Tu baixa aqui, ó. Olha como é, galera. Pra ti não pegar o eletrodo, né? É, não pode pegar o eletrodo. Meu Deus do céu. Vai soldando. É mesmo, velho? É. Quando é mais sobre cabeça, quando tu tá na sobre cabeça lá, tu coloca aqui, ele. Aí tu tem que colocar ele em pé, tio. Tá na água. Dentro da água, dentro da água. Tá bem aqui, meu. Aí tu vai, mas é difícil. Mas aí tu fica lá até a maré encher mesmo. É, a água vem enchendo. Com a água vem enchendo, vem de amor e câncer de cabeça. Ah. Quando ela não der, mais aqui, aqui. Tá batendo aqui, tu já for. É, o pai. Tá vendo aí? E agora... Vai ter tuba. Juntamente passa na frente da cidade lá e vê lá isso lá. Será que vai ter tuba aqui? Né? Aí o pessoal vai te chamar de pelego, caralho. Mas fala aí que tu tem uma filhinha. Tem, uma filhinha. Né? Dá sua prematura, de sete meses. Mas graças a Deus vai fazer três anos já agora. Pois é, o pessoal vai te criticar no vídeo, dizendo. Pô, mas aí tá puxando o saco. Mas aí, se não trabalhar, como é que faz, né? Fala a verdade. Mas é isso aí, pessoal. Aí, às vezes, você critica aí. Ah, o gato te dá tudo, informe, tudo EPI certinho. Tu não quer ficar na boca. Os caras, pena aí. Não tem boca só moleza nesse Brasil, não, né? Tá vendo aí que eu tô com uma... Uma camisa da Inês, de roupa que eu trabalho. Lá? Da Inês, é. Aqui quem tá me dando é toa. Não tem no avental, não tem no perneiro, não tem no... Uma mocha, não tem no nada. Ah. Aí, o Cris aqui, ó, galera. Tem todos os EPI aqui na escolinha, ele não quer usar nada aqui, ó. Fica levando comida de rabo da encarregada que tá ali, ó. Olha lá. Pois é, galera. Esse menino aí veio aqui, chegou aqui pra treinar na chapa. Mas o menino é acima da média aí, ó. Olha aí, o barro do moleque no tubo aí, ó. Né? Tubo aí. E quem quiser fechar o moleque, o moleque tá disponível. Bora tirar ele dessa... Desse estaleiro lá, que só tá prejudicando o moleque aí, ó. Todo queimado. Eu tô tendo... Porque o cara não fornece o EPI bacana. Porra, mano. Não fornece. É difícil, hein. Capô, né? A única coisa que ele fornece mesmo é a... É a máquina de sol para ele trabalhar, né? Mas agora no EPI, não... Nada. Não, não fornece. É, foda. Se um dia ele ver esse vídeo aí, que ele... Se ele ver, que ele sair, eu não vou falar quem é. Mas se ele ver, ele não vai poder me criticar. Porque ele sabe que eu tô falando só na verdade. É foda, mano. Tá quanto tempo lá trabalhando? Com ele lá, eu tô sem medo, né? Eu tô fazendo sete meses agora. Pois é. Pode tirar, galera. Esse menino desse vídeo. Quem quiser fechar o moleque aí, ó. O barro do moleque no tubo. Alinhado. Chama. Tamo junto aí. Tá meio a emenda, né?